Olá pessoal, meu nome é Jorge Soares, estou falando aqui de Toyohashi Japão, hoje domingão e eu estou indo ao trabalho, quero mostrar para vocês como amanheceu o dia hoje aqui e a nossa ida para o nosso serviço, vamos ver então, olha aí pessoal, começo de domingão aqui, então eu racho o Japão, saindo para o trabalho, olha o sol a altura que já está, agora são seis e quarenta da manhã, olha como é que é bonita essa montanha aqui ó, na frente de casa aqui, agora ela está toda colorida de folhas, algumas verdes, outras marrons, mas já teve ruim, por causa do inverno, caiu todas as folhas das árvores, não deu assim uma paisagem muito bonita não, mas agora ela está bonita, aqui o parquinho aqui, de casa, já tem um colega de trabalho ali, esperando o ônibus, a montanha aí, coisa mais linda chegando aqui no ponto de ônibus, esperar o baço para ir para o trabalho já tem um amigo aqui esperando, quer sair no vídeo ou não? hã? pode? isso aqui é meu amigo Adam, peruano bom dia trabalha com a gente lá na nossa empresa lá não vou falar o nome porque não sei se pode divulgar, então não vou falar mas aqui ó aqui é o ponto aqui na Yanagihara onde tem três ou quatro nações que esperam aqui né brasileiros, japoneses peruano aqui de vez em quando aparece aí outro rapaz, eu não sei a nacionalidade dele, mas aqui no Japão é assim é um encontro de várias raças ou de vários povos buscar o sustento e lutar pelo sonho né Adam? assim é é isso aí é isso aí pessoal muito obrigado aí por ter assistido o nosso vídeo aqui e acompanha o nosso canal que ainda está pequeno, mas vai crescer e a gente vai mostrar para você mais coisas aqui do nosso Japão falou Adam falou aí foi bem, foi bem, foi bem Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.